Bom, era um momento difícil na minha vida. Eu tava parado já há um bom tempo. Eu tinha acabado de voltar de um retiro de arte contemporânea expressionista, mas quando me deram a notícia eu não acreditei. Convite pra protagonizar uma peça do Jean Patrick. E eu? Protagonizar uma peça de Jean Patrick? O cara é um lunático. Um visionário. Tá velho, gaga, já não fala nada com nada. Conceitual. Pseudo, intelectual. Genial. E ao mesmo tempo ele consegue ser provocante. Mojento. Basqueroso. Meu herói. Bom, mas a crítica gosta do velho, né? O quê? Desculpa, não vi. Por que eu aceitei o convite? Você não ouviu falando que ele é genial? Era uma fase difícil e o cachê era bom. Nem liguei para o dinheiro. E eu aceitei por puro prazer. Necessidade. E o gaga deixou tudo muito claro no convite. Eu tinha que estar no teatro pontualmente às 18h30. E assim eu fiz. Chegando lá eu estranhei. Uma muvuca que estava na frente do teatro, mas não dei bola. Achei que fosse algo padrão. Assim que eu entrei, as pessoas pediram pra eu aguardar no camarim as próximas instruções. Eu fiquei lá esperando. E o velho entrou. Quando ele pisou no camarim, eu pude sentir toda a energia dele. E a essência dele emanou pelo local. Tava fedendo cachaça. Mas não falou uma só palavra. Ele só me deu um panfleto. E naquele panfleto tinham as seguintes informações. O nome da peça. O meu nome. A data e o horário da única apresentação. E a única apresentação era em 15 minutos. Eu ia estar no palco em 15 minutos. Aí eu entendi porque aquela porra estava cheia de gente. Tava lotado. Tava lotado. E eu nem sabia qual era o roteiro. Aí quando eu perguntei pra porra do velho. Jean me deu o roteiro, Jean. O velho olhou pra mim e fez assim. Aí eu virei o panfleto. Atrás daquele panfleto, tava ali escrito o roteiro. A caneta. Eu podia sentir a essência do manuscrito. O cheiro da tinta no papel. Você escreveu essa porra agora, né velho filha da puta? Naquele momento, eu tava tomado por uma energia. Foi uma sensação transcendental. Me deu uma vontade de cagar e uma puta tremideira nas pernas. Finalmente, quando eu consegui me acalmar, que eu fui ler o roteiro, me lembro de cada palavra. Tava escrito que eu ia entrar no palco. Pelado. E as únicas coisas que tinha no palco era uma banheira com mel. Uma banheira com penas. E um copo d'água. Eu entrava no centro do palco. Olhava pro horizonte. As luzes da ribalta se acendiam bem forte sobre mim. Aí eu começava a dar uns tapas na minha cara. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Voltava a olhar pras pessoas e dizia Queijo Minas. Volte para a rainha! Chinelo! Amor de verão! Tomando a bandeira! Eu mergulhava na piscina de mel! Depois na de pena. Pegava um copo d'água, jogava água no chão e me atirava. Nesse momento eu tava pelado, melado, cheio de pena. Mas eu era uma baleia. E tava morrendo. As luzes se apagavam e... Eu dizia. Número um em batata média. Quando as cortinas fecharam, eu... Eu não sabia o que esperar. Foi um segundo de silêncio. De absoluto silêncio. Quando, de repente... Aplausos. Muitos aplausos. Vaias. Eles me vaiaram. Eles me odiaram. Eles me amaram tanto que teve um que até jogou um... Sapato! E pegou bem na minha cara e eu tive que sair correndo. Pelado. Entrei no primeiro ônibus que vi. Pelado. Depois disso a minha vida mudou. Depois disso a minha vida acabou. Eu sou o ator mais requisitado do país. Já faz tanto tempo e... Ninguém me chama pra fazer nenhum papel. É, eu recebi uma ligação esses dias. Era um convite pra fazer um filme em Hollywood. Eu até dublei o Dolinho num comercial semana passada. Mas só. Olha, mas eu quero que fique claro que eu não faria isso de novo. Foi uma circunstância, uma dificuldade do momento. Mesmo passando por tudo que eu passei, eu faria tudo de novo. Porque... Isso é arte. Isso é arte.